TV em tempo, feliz 2015! Gerente de cachaçaria em Manaus segue desaparecido há dois dias. Criança é encontrada em kitnet no Japinlândia, zona sul de Manaus, com sinais de maus tratos. Depois de dois dias sem funcionar, bancos reabrem e clientes enfrentam filas. O homem ameaça a mãe, vai preso e morre na cela da delegacia. Governador José Melo e vice-Henrique Oliveira são empossados e prometem enxugar gastos. E começa a temporada de ofertas no comércio. Quem deixou para comprar depois encontrou tudo mais barato no centro de Manaus. E para começar o ano em forma, a gente mostra o que é tendência no mercado fitness, um setor que só cresce e fatura mais de 2 bilhões de reais por ano. Agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá para você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. A polícia ainda investiga o desaparecimento do gerente de uma cachaçaria aqui na capital. A família passou a virada de ano procurando por ele. A família espalhou panfletos pela cidade e fotos na internet. Pedro Marques Brito, de 31 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 31 de dezembro. Ele é gerente desta cachaçaria. De acordo com os familiares, Pedro saiu do trabalho por volta das 6 da tarde, assim que a cachaçaria fechou e seguiu direto aqui para a casa da mãe, no Eldorado. Aqui ele ficou até as 8 e meia da noite, quando saiu para a casa dele para se encontrar com a esposa no Armando Mendes. A partir daí, ninguém mais teve contato com Pedro. Segundo a irmã de Pedro, ele nunca teve o costume de passar dias fora de casa. Não tem nenhum comportamento que nós podemos desconfiar de alguma coisa, né? Não bebe, não fuma. É uma pessoa muito calma, tranquila. Na mesma noite do desaparecimento, a cachaçaria onde Pedro trabalhava, localizada em um shopping na Zona Oeste de Manaus, teria sido assaltada. No dia 1º, familiares foram até o local em busca de informações. Foi alguns familiares meus, vizinhos aqui, né, da vizinhança, e constataram. Eles entraram lá, porque foi o que eles me falaram, que eles entraram lá. Quando assim que ele abriu, já foi entrando, procurando dentro dos frizzes, dentro do elevador, do banheiro, para ver se ele não estava amarrado lá por dentro, e constataram que o cacho tinha fechado com 3.500 reais na noite, e o cacho estava aberto, sem o dinheiro, e tinham algumas coisas reviradas assim por trás, não eram... E não foi assim, é... como posso dizer, foi arrombada, eles abriram com a própria chave da empresa, ou seja, foi alguém de lá. A administração da cachaçaria informou que não houve assalto, e que um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia já começou a investigar o caso. Daqui a pouco você confere aqui ainda, nesta edição, mais informações sobre esse caso. Uma criança foi encontrada dentro de uma kitnet no Japiim, bastante debilitada. O menino de 5 anos estava trancado e sozinho havia 3 dias, segundo os moradores que o socorreram. Eles arrombaram a porta depois de ouvir o choro da criança. O garoto tem necessidades especiais e passa por cuidados médicos, mas o quadro de saúde dele é estável. O conselho tutelar acompanha o caso. A mãe, identificada como Juliana Tallini, ainda não foi encontrada. Depois de dois dias fechados, os bancos voltaram a funcionar hoje. E é claro, teve fila. Nesta agência bancária, o atendimento começou às 8 horas da manhã para os aposentados e pensionistas do INSS e às 9 horas para o público geral. Esta aposentada foi uma das primeiras da fila. Ah, porque hoje é dia dos pagamentos da gente, né? Água, luz. Porque se não, paga juros, não dá, né? A gente já paga uma conta tão alta. O motorista Moisés Campos aproveitou o dia de folga para pagar as contas, mas teve que ter paciência para enfrentar as filas. Tive que deixar minha esposa aí e vou ter que correr para outro banco para pagar outra dívida aí. E voltar para cá de novo para tentar pagar essa aqui, que está lotada, está cheia de gente, tem um monte de gente aqui fora. E teve quem fugiu da confusão dos bancos e preferiu pagar suas contas nas casas lotéricas. Porque tem pouca gente, né? Um banco teria mais. Essa sexta-feira foi o primeiro dia útil do ano. Apesar do movimento intenso, esse proprietário de casa lotérica acredita que na semana que vem o público deve ser maior. As pessoas que têm faturas, boletos, contas, que venceram o dia 31 e 1º, tem que ser pago hoje sem multa e juros. Se deixar para pagar na segunda-feira, no dia 5, aí já vai correr juros e multas. E agora mais informações sobre o caso do gerente de uma cachaçaria que continua desaparecido. A gente vai conversar agora com o repórter Márcia Lasmar, que traz mais informações. Márcia, uma história muito confusa, né? Boa tarde, Roberta Cunha. Olá, você aí de casa. Realmente a história é uma confusão. Porque num primeiro momento, os familiares do gerente da cachaçaria, o Pedro, entendiam que se tratava de um sequestro. Porém, até o presente momento, nenhuma ligação para um possível resgate foi recebida pela família do Pedro. Num segundo momento, os proprietários da cachaçaria se anteciparam e acabaram levando as imagens do circuito interno até a polícia para que fossem analisadas. A assessoria de imprensa da Polícia Civil, a assessoria da Polícia Civil, nega qualquer informação nova. Mas nós já temos algumas informações não oficiais de que realmente houve um furto no valor de 86 mil reais na cachaçaria do Dedé e que o gerente estaria envolvido e teria fugido para Urucurituba. Até o presente momento, nós temos essas informações para quem está em casa, para a gente aqui, mas as informações são extra-oficiais. Estamos aguardando que a polícia, que o 12º DIP, que é quem está investigando o caso, analise as imagens e divulgue alguma informação oficial. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. A seguir, você vai ver como foi a posse do governador e vice aqui no Amazonas e ainda estudantes começam a ser recadastrados para ter direito à meia passagem. Nós voltamos já.